Vai explodir de poder Tem muito fogo, isso é mistério Coisas de Deus, quanto mais eu tenho, muito mais eu quero Vai explodir de poder este lugar Já começou a tremer, o som se derramar Tem muito fogo, isso é mistério Coisas de Deus, quanto mais eu tenho, muito mais eu quero Tem mistério, tem fogo, tem poder no altar Tem um som derramando, aqui neste lugar Ouço línguas estranhas, profecias também Está acontecendo o que aconteceu lá em Jerusalém Está caindo o poder, está fluindo o som Glória subindo e glória descendo na congregação Já começou a tremer, vai explodir de poder Pois o Espírito Santo de Deus veio pra nos encher De alegria, poder unção Que contagia cada irmão É tanta glória, fogo e mistério Coisas de Deus, quanto mais eu tenho, muito mais eu quero Quero pular no poder, quero nadar na unção Estou sentindo a presença de Deus nesta congregação Venha também se envolver, coisas de Deus receber Deixa o Espírito Santo de Deus tocar hoje em você Está caindo o poder, está fluindo o som Glória subindo e glória descendo na congregação Já começou a tremer, vai explodir de poder Pois o Espírito Santo de Deus veio pra nos encher De alegria, poder unção Que contagia cada irmão É tanta glória, fogo e mistério Coisas de Deus, quanto mais eu tenho, muito mais eu quero Coisas de Deus, quanto mais eu tenho, muito mais eu quero Coisas de Deus, quanto mais eu tenho, muito mais eu quero Coisas de Deus, quanto mais eu tenho, muito mais eu quero Obrigado.